Barão, falando direto de Nova Iorque, vai trazer informação de um novo pedido, né, Barão, para que Jair Bolsonaro deixe os Estados Unidos. Deputados fizeram uma carta agora pedindo a saída do brasileiro aí do território americano. Bom dia, Barão. Olá, Carla. Bom dia para você, para Sheila, para ela e todo mundo aí no Brasil. São pelo menos 40 deputados, mais à esquerda do Partido Democrata, que escreveram essa carta e entregaram à Casa Branca o presidente Joe Biden. Nessa carta, eles dizem que não podem ter em território americano alguém que promoveu uma tentativa de golpe, alguém que incitou os seus apoiadores a realizar o ato que a gente viu no último domingo em Brasília. Desde aquele evento em Brasília, aquelas cenas terríveis que a gente acompanha na capital federal, que foram amplamente divulgadas aqui nos Estados Unidos, há uma pressão desses parlamentares, desses congressistas, para que Jair Bolsonaro deixe o país. Bolsonaro entrou aqui nos Estados Unidos no último dia 30 de dezembro. Ao que tudo indica, ele entrou com o visto tipo A, que é um visto de chefes de Estado, é um visto de embaixadores, é um visto para quem vem para o território aqui nos Estados Unidos para participar de algum evento. Na verdade, Bolsonaro não está participando de evento nenhum. Ele está na casa do ex-rutador José Aldo, que fica num condomínio próximo ali de Orlando, na Flórida, no estado da Flórida. E desde que chegou, ele está ali, passou o final do ano, chegou a ser internado no hospital depois de voltar a sentir dores abdominais ainda, relativos àquela facada que ele tomou, aquele atentado que ele sofreu na eleição anterior, e aparentemente decidiu antecipar a sua volta ao Brasil. Pelo menos foi o que tinha dito alguns dos seus assessores. De qualquer forma, Bolsonaro já teve alta, está na casa do José Aldo ainda, e não tem uma data precisa de quando ele retorna ao Brasil. Normalmente, esse visto que o Bolsonaro tem no passaporte, ele dura 30 dias. O visto tem a permissão de você ficar nos Estados Unidos por 30 dias. Portanto, se ele entrou no dia 30 de dezembro, ele pode ficar até o dia 30 de janeiro. Mas, se ele estiver participando de algum ato específico da política, ou algum evento, na verdade, ele está fazendo turismo. Então, ele teria que mudar o visto dele para um visto de turista, para ficar legalmente aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca já tinha se pronunciado sobre esse pedido desses deputados mais à esquerda, do Partido Democrata, dizendo que não há nenhuma solicitação nem por parte de autoridades do Brasil, da Justiça, do governo brasileiro. Portanto, não teria por que expulsar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por enquanto, continua aqui em território americano. Beleza, Barão. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Até mais tarde no Band News Station, até às 11. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado.